Bom dia, irmãos! Hoje nós vamos estudar os sete selos do Apocalipse, que é a continuação das revelações de Jesus Cristo ao apóstolo João. Vamos então iniciar orando, pedindo a Deus a sua orientação? Senhor nosso Deus, muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade e eu te peço, Senhor, que o Senhor me oriente na transmissão dessa lição e que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que esteja ouvindo e que o Senhor esteja dando, Senhor, o pleno entendimento. É o que eu te peço, agradecida, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Vamos lá! Bem, antes de entrarmos na abertura dos sete selos, que é o tema da lição de hoje, vamos relembrar alguns fatos importantes. No capítulo 1 de Apocalipse, João estava exilado na ilha de Pátimos. Então, Jesus se apresenta para ele, glorificado a João e diz, escreve. E João obedece fielmente. Ele escreve e envia essas cartas às sete igrejas da Ásia Menor, que nós conhecemos como as sete igrejas do Apocalipse. Passando para o capítulo 4, depois destas coisas, ou seja, após o envio das sete cartas, João vive uma experiência extraordinária e sobrenatural. João vê uma porta aberta no céu, ouve uma voz como de trombeta, que diz, sobe aqui, que eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Bem, a porta aberta, ela representa Jesus Cristo, e a voz de trombeta é a voz de Deus. Em Apocalipse 4, versículo 2, o próprio apóstolo João escreve, imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então, João foi imediatamente arrebatado em espírito. Fisicamente, ele continuava em pátimos. Ele viu um trono no céu com alguém assentado nele. E para expressar a visão esplendorosa que ele estava ali apreciando naquele momento, João comparou aquela majestade do Senhor como uma pedra muito preciosa, diante da grandiosidade e majestade do que estava vendo. Bem, é nesse cenário, irmãos, que se desenvolve a abertura dos sete selos do Apocalipse. Em seguida, João vê um livro ao lado direito de quem estava assentado no trono. E o livro estava escrito por dentro e por fora, e com sete selos. E ali, continham os desígnios de Deus. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, o próprio João relata. Vi, na destra do que estava assentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, bem selado, com sete selos. E João vê um anjo forte, clamando em alta voz, em Apocalipse 5, no verso 2 a 4. Que diz o seguinte. Quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque não for achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dentre os anciãos, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os sete selos. Então, somente Jesus é declarado digno de abrir os selos desse livro. Na época, aqui fala livro, mas conforme disse o nosso professor Sidney na aula passada, tratava-se de um pergaminho, fielmente selado com esses sete selos, que só poderiam ser abertos pela pessoa designada e pela pessoa especialmente nomeada e com autoridade para que pudessem desvendar esses selos. Eu fiz um resumo num quadrinho a respeito desses sete selos, eu não sei se vai ser possível colocar na filmagem, mas diz o seguinte, os primeiros quatro selos, eles são representados por animais, no caso, cavalos. Um cavalo branco, outro vermelho, outro preto e outro amarelo. E na sequência, os três últimos selos significam o seguinte, o quinto selo, ele representa o clamor dos santos, o sexto selo, os sinais dos tempos do fim, e o sétimo selo é a volta de Jesus Cristo. Bem, agora vamos entrar na abertura dos selos e peço que localizem da melhor forma possível o capítulo 6 do Apocalipse, ou em suas Bíblias, ou em seus celulares. Então, vamos fazer a leitura do capítulo 6, e à medida que formos lendo, vamos comentando os versículos. Então, vamos começar. Abertura do primeiro selo, cavalo branco, Apocalipse 6, versículos 1 e 2. Vamos comentar. A primeira coisa que nos chama a atenção é o cavalo branco. Na Bíblia, a cor branca simboliza pureza e santidade, que são atributos de Cristo. O cavalo simboliza força, poder e conquistas. Aqui, o arco simboliza guerra e a coroa poder. No entanto, se observarmos detalhadamente, veremos que as aparências enganam. Apesar desse cavalo conter alguns atributos divinos, não podemos confundir esse cavalo branco e seu cavaleiro com Cristo. Além do mais, não há nenhuma evidência bíblica de Jesus com arco. Pelo contrário, em Salmo 46, versículo 9, o Senhor quebra o arco. Portanto, esse primeiro cavalo branco e seu cavaleiro apontam para o anticristo, que pretende enganar a muitos. E ainda, no próprio livro de Apocalipse, há uma passagem que menciona Jesus sentado num cavalo branco, que não deixa nenhuma dúvida de se tratar de Jesus Cristo. Se vocês quiserem e puderem verificar, está em Apocalipse, capítulo 19, versículos de 11 a 13. Lerei para vocês. Viu os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. E em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Perceberam a diferença? Aqui realmente não há dúvida de se tratar da pessoa de Jesus Cristo. Agora vamos para a abertura do segundo selo, que está em Apocalipse, capítulo 6, versículos 3 e 4. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer Vem! E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho. E ao que estava montado nele, foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros e foi lhe dada uma grande espada. Bem, aqui o vermelho é a cor do sangue e representa a guerra. A função deste cavaleiro montado sobre o cavalo vermelho é tirar a paz da terra. O cavaleiro foi dado uma espada, percebem? E essa espada do cavaleiro vermelho, no grego, tem um nome que é no original Machaira. E era o cutelo sacrificador, ou seja, a adaga usada geralmente em sacrifícios. É interessante dizer que muitas dessas revelações Jesus já havia falado dos sinais que precederiam a sua volta num sermão profético, como podemos ver em Mateus 24. É interessante, irmãos, como que a palavra de Deus se completa. Nós estamos aqui em Apocalipse, mas, no entanto, certa vez, Jesus, quando estava no seu ministério aqui na terra, os discípulos fizeram uma pergunta interessante para Jesus Cristo. Jesus, num determinado momento, ele estava sentado no Monte das Oliveiras e seus discípulos perguntaram quando essas coisas acontecerão e qual sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo. Esse texto está em Mateus, capítulo 24, do versículo 3 ao versículo 13. Lerei para vocês. Jesus, então, respondeu Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo Eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não é o fim. Uma nação guerreará contra a outra e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então, vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim, e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo para que todas as nações as ouçam. Então, virá o fim. Ok. Agora, vamos passar para a abertura do terceiro selo. Vamos voltar para Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse 6. Lerei os versículos 5 e 6. Apocalipse 6. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer Venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então, ouvi o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes dizendo Um quilo de trigo por um denário e três quilos de cevada por um denário e não danifique o azeite e o vinho. Vamos interpretar esses versículos. Esse cavalo representa a injustiça social gerando pobreza, opressão e explosão devido à corrupção. A escassez não seria por completo. Vocês percebem o que está escrito aqui no versículo 6? Um quilo de trigo por um denário e três quilos de cevada por um denário e não danifique o azeite e o vinho. Um denário equivalia a um dia de trabalho e daria apenas para comprar um quilo de trigo. E a comida dos ricos, representada por azeite e o vinho, não faltaria. Então, aqui nós vemos nitidamente a injustiça. Na mesa dos ricos que se fartam, que têm a possibilidade de comprar azeite e vinho e outras iguarias, esses alimentos não seriam prejudicados. Mas os alimentos dos mais pobres que se sustentam principalmente com o trigo que fazem os seus alimentos principais, esse ficaria absolutamente caro para os pobres. que teriam que trabalhar um dia inteiro para comprar somente um quilo dessa farinha de trigo. Agora, vamos passar para a abertura do quarto selo, que está em Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 e 8. Lerei. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer, Venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Bem, esta última ação já foi extremamente sofrida pelos cristãos mortos em Roma por bestas feras executados publicamente sobre a ordem do imperador. Esse fato já ocorreu no passado. E, originalmente, a cor desse cavalo não é exatamente amarela, mas sim uma cor pálida que lembra doença e morte. No sermão escatológico em Mateus, capítulo 29, de novo eu me referindo a Mateus 24. Jesus também adverte que haveria tribulações que atingiriam a todos. O Hades simboliza o inferno, mas, nesse caso aqui, ele significa sepultura. As pessoas também morrerão devido à pertilência que são pragas, doenças e contaminações. Por fim, também é dito que as pessoas morrerão pelas bestas feras da terra, ou seja, mortes ocasionadas por animais. Bem atual essa parte, hein? Nem precisamos de puxar tanto pela memória para percebermos o que está acontecendo no mundo atual. Agora aqui, eu já li, né, os quatro cavalos do Apocalipse, e agora nós entraremos numa outra fase. Mas antes eu gostaria de ler um resumo do que significam esses quatro cavalos. Os quatro cavalos do Apocalipse podemos entender que o mundo perseguirá os eleitos de Deus de todas as maneiras possíveis. Alguns pela espada, outros pela fome, outros pela injustiça e outros pelo preconceito. Porém, isso não foge ao controle de Deus. Ao contrário, esses cavalos são instrumentos nas mãos dele. Ele é quem abre os selos. alguns fatalmente não resistirão e negarão a sua fé fingida. Mas o cristão verdadeiro jamais negará a fé salvadora e a este será dado o poder de sofrer pelo nome de Cristo. Para o cristão verdadeiro, todas as dificuldades e perseguições só servem para aproximá-lo ainda mais de Deus e fazer com que ele se sinta completamente dependente dele. Agora vamos para a abertura do quinto selo. Os mártires clamam. Esse fato está em Apocalipse, capítulo 6, do versículo 9 ao 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz. até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca e foi lhes dito que esperassem um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Bem, aqui os mártires são vistos debaixo do altar e altar é símbolo de sacrifício e no passado o sangue caía debaixo do altar. Vemos aqui o clamor dos santos aguardando a justiça divina. por isso eles perguntam até quando? Jesus lhes diz para aguardar mais um pouco até que outros mártires que ainda morrerão por Cristo se juntem a eles. e esta realidade nós vemos em nosso tempo com a igreja perseguida em países que matam cristãos e que esses cristãos quando eles se convertem nesses países eles perdem tudo perdem suas casas as suas famílias e além de sofrerem torturas. Agora nós vamos passar para a abertura do sexto selo que significa sinais na terra e céu está em Apocalipse capítulo 6 do versículo 7 ao 11 vamos ler Observei quando ele abriu o sexto selo houve um grande terremoto o sol ficou escuro como o tecido de crinaleiro e negra toda a lua tornou-se vermelha como sangue é curioso e eu gostaria de comentar aqui com vocês que ao estudar esse capítulo eu me deparei com um fato que eu não conhecia sobre o terremoto de Lisboa no ano de 1755 alguns historiadores atribuem esse fato ao cumprimento profético devido a magnitude desse terremoto que ocasionou a destruição total da capital portuguesa estudos atuais calculam que o tremor do ano de 1755 tem alcançado nove graus na escala Richter e essa escala só vai até dez muitas pessoas em meio ao desespero e fugindo dos desabamentos e incêndios que atingiram outras partes da cidade fugiram para a Baixa Lisboa mas lá infelizmente o que aconteceu essas pessoas foram atingidas por um tsunami que afetou toda aquela região e foram mais de dez mil mortos enquanto outros sugerem em torno de cinquenta mil mortos foi um desastre terrível os irmãos que tiverem curiosidade de pesquisar podem pesquisar na internet terremoto de Lisboa 1755 então como eu disse alguns estudiosos atribuem ao cumprimento dessa profecia exatamente na cidade de Lisboa outros historiadores relatam que estava havendo uma festividade religiosa nesse dia e que havia muitas pessoas nas ruas em vários locais quando exatamente esse fato ocorreu em Portugal outra observação que nós vemos no verso 12 é sobre a expressão tecido de crina negra ou saco de silício então o que significa isso saco de silício é uma roupa de tecido grosseiro feito com pelos de cabra usada em ocasiões de profunda tristeza agora vamos ao versículo 13 e as estrelas do céu caíram e as estrelas e as estrelas